Todo mundo tem aquele jogo na vida, pelas gerações que você passou com os videogames, que você não conseguiu zerar ou que você lembra dele e já te dá uma vontade de rachar o controle na metade, de ódio. Jogos difíceis, para cacete. Ultimamente, nas gerações atuais, isso não tem acontecido com muita frequência. Mas vamos falar aqui de jogos difíceis para cacete no nosso Top 5. No nosso quinto lugar é um jogo da atualidade, por incrível que pareça. É uma franquia que já é conhecida pela sua dificuldade e pelo jogo ser uma obra de arte linda e maravilhosa. Eu não posso falar de um nem de outro, eu vou falar logo que é a franquia inteira Souls, contando com o Bloodborne. Em meio de tantos jogos, que era só quadrado, 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 triângulo, quadrado, quadrado, x, triângulo, 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 quadrado, 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 triângulo, bola, zerou o jogo. Chegou a franquia Souls pra mostrar que dá pra fazer jogo difícil ainda, tá ligado? O jogo é complexo, você tem que explorar as dungeons e os lugares e montar o seu personagem e ir melhorando ele, melhorando os equipamentos. Cara, é foda e é um jogo que você a cada morte você aprende muito, tá ligado? Você aprende muito, muito, muito com os seus erros. E olha, você erra. Ah, mas você erra! Mas, em compensação, quando você passa de alguma coisa que você está tentando passar há muito tempo, você tem um sentimento de satisfação. É um sentimento de alívio. Achei! A gente pode até comparar o... Não vou falar, mas alivia. Uh, se alivia! Música Face-to-face, eye-to-eye Under lights, nowhere to hide Mask of steel, silent words Tudo bem que os jogos antigamente eles eram mais simples Mas a galera abusava dessa simplicidade De uma maneira que assim O jogo era mais simples e difícil Era de puririuba Era foda E no nosso quarto lugar nós temos Ninja Gaiden para Nintendinho Você basicamente corria, pulava e dava golpe Nossa, que difícil Era muito difícil Isso é impossível, como eu deveria derrubar isso? No terceiro lugar, um jogo que chegou e ficou nos nossos corações até hoje Uma franquia renomadíssima E que está presente aqui agora no recinto O Mega Man está muito presente na minha vida E essa coisa ali na verdade dá vontade de matar Não me entendinho? No Mega Man 1 Inclusive o Mega Man 1 Ele é tão difícil Tão difícil Recentemente eu peguei para jogar todos os Mega Man para fazer uns playthroughs Eu joguei até o 3 E você percebe que a cada Mega Man que passa Eles foram facilitando o jogo Porque o público reclamava que o jogo era tipo muito quase que impossível Para a época dele assim Tipo, era muito foda E o Mega Man 1 é um inferno Porque você derrota todos os inimigos Eles já são difíceis Apesar de você ter que pegar tipo armas e tal Para derrotar tal as galáxias Se você zerou Mega Man 1 no console Que não tem save state Meu amigo Palmas crescentes para você Obrigado Música Música Assim, você tá ligado aquele joguinho de nave Que você tá subindo assim, pá Aí vem vários tiros E você meio que tem que esquivar dos tiros E sobreviver àquilo, não sei o que Aí você tá ligado àquele joguinho de side-scrolling Que você vai andando assim e tal E você vai atirando Tipo, um tiro ninja guiding Mas mais frenético, sabe? Tipo, metal slug da vida, um negócio assim Tá bom Contra 3 é a mistura desses dois infernos Você joga com os caras Quando pula, sempre dão um mortal Porque eles são super habilidosos Eles só dão um mortal Eles sempre pulam andando mortais Virando bolinha no ar E você tem armas que atiram bolas gigantes Atira tomate, atira laranja Uma parada bizarra assim, o tiro Só que assim No meio disso, você vai andando atirando Vem um estilo insano assim, tá ligado? Que tem espaços filimétricos pra você sobreviver E com isso Essa fórmula de purgatório com inferno É basicamente a fórmula de um dos jogos mais difíceis já criados na história da humanidade Contra 3 de Super Nintendo É o cão na terra Eu vou fazer um dos jogos mais difíceis já criados na história da humanidade O nosso primeiro lugar Você pode até discordar Mas se você discorda, filho, vamos fazer o seguinte Pega o emulador, baixa o jogo E depois a gente discute aqui nos comentários O nosso primeiro lugar é Battletoads De Nintendinho Mas por que Battletoads de Nintendinho? Battletoads é um gênero que eu amo De coração, que é o beat'em up Que é você andar e cair na porrada E você joga com sapos gigantes fodas E o jogo é muito irado Tem fase que você tá andando normal Tem fase que você tá descendo a fase Tem fase que você tá de jet ski E é aí que tá No Nintendinho, esse jogo tinha um delay de controle Muito bizarro Parecia que o jogo tava quebrado Mas na época você não percebia que o jogo tava quebrado Porque você não tinha muito jogo ultra responsável Você diria Caralho, é o que eu vou acontecer agora Com o Battletoads tem um delay natural dele Em tudo! E aí E aí E aí E aí E aí E esse foi o nosso Top 5 Jogos Impossíveis. E é isso, eu posso não ter jogado algum jogo que você sabe que é impossível ou simplesmente não conhecer. E não estou falando de Rage Games tipo I Wanna Be The Guy ou Kaizo Mario, coisas assim. Porque eu estou falando de um jogo de verdade, que foi tipo lançado e papo numa desenvolvedora, um negócio assim. Se você tem o seu Top 5 Jogos Impossíveis, deixe ele aqui nos comentários para nós aqui do Controle 2 lê-lo. Eu sou o Guilherme Damiani, foi um prazer estar aqui com vocês, um beijo e até o próximo Top 5. Tchau! Tchau!